Olá, boa noite! Veja os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 28 de novembro. Operação Hipócrates. Polícia Federal apura fraudes praticadas por médicos do Grupo Hospitalar Conceição. Emater fala sobre as perdas na produção agropecuária provocadas pelo excesso de chuvas no Estado. Casa de acolhimento a mulheres vítimas de violência pode perder sede por decisão judicial. E ainda, Blitz da Alegria leva a terapia do riso a instituições de saúde de Porto Alegre. A Polícia Federal investiga irregularidades no registro do cartão ponto de médicos do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre. Deflagrada nesta manhã, a Operação Hipócrates cumpre 11 mandados de busca e apreensão em hospitais, clínicas e consultórios da capital. Investigações começaram após uma denúncia anônima alertando que 10 médicos concursados com salários entre 14 e 31 mil reais teriam saído durante o expediente do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, para realizar outras atividades, como atendimento em clínicas particulares. Segundo a operação, eles registravam o início do expediente, abandonavam o local de trabalho e depois retornavam ao final da jornada para fechar o ponto, dando a entender que permaneciam no hospital durante todo o período. Esses médicos têm uma carga horária, mas eles não têm jornada de trabalho com horário específico. Eles precisam cumprir aquela carga horária, mas eles não têm um horário de chegada e um horário necessário de saída do hospital. Isso fez com que nós tivéssemos que mobilizar diversas equipes e tivéssemos que colocar esse pessoal da vigilância acompanhando esses médicos, eventualmente chegavam no hospital e acompanhavam o médico para ver se o médico chegava ali e permanecia ou não. Durante seis meses, a Polícia Federal realizou buscas para confirmar a fraude dos suspeitos, que foram alvo das medidas executadas na manhã de hoje. Em nota, o Grupo Hospitalar Conceição afirmou que vai abrir uma sindicância interna e que os servidores que tiveram as irregularidades comprovadas vão ser demitidos. Inadmissível, né? E o conflito entre a Casa Mirabal de acolhimento a mulheres vítimas de violência e a Prefeitura de Porto Alegre tem um novo capítulo. A ONG não quer ficar sem sede, mas está a duas semanas do fim do prazo para o cumprimento de uma decisão judicial que determina a reintegração de posse. E a Prefeitura deve pedir a execução da medida. O prazo de 15 dias para o recurso está correndo. A coordenação da Casa de Referência Mulheres Mirabal estuda os caminhos jurídicos. para reverter a reintegração de posse. Aprovada por quatro votos a um pela 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado. A decisão muda o entendimento anterior de primeira instância. Para Mirabal, fragiliza o atendimento. São sete anos de história, sete anos construindo esse trabalho, mais de 700 mulheres já passaram pela casa entre acolhimento e entre abrigamento. Nós temos uma experiência, toda a cidade de Porto Alegre já nos conhece, nós somos referência. No momento em que não tinha nada de política pública, né? No momento em que as mulheres iam fazer um boletim de ocorrência na delegacia e a única alternativa que a delegada da DEAN tinha era ou eu te coloco num abrigo que tu fica durante a noite e não é um abrigo para as mulheres, é um abrigo que tu vai, passa a noite, homens e mulheres e vai de dia para a rua. Era essa a alternativa e ainda é essa a alternativa. Porque a rede de acolhimento das mulheres é muito frágil, é insuficiente. A Mirabal ocupava antes esse imóvel privado na rua Duque de Caxias. Em 2018, o movimento saiu do prédio após negociações com os governos municipal e estadual e ocupou o prédio administrativo anexo à antiga escola Benjamin Constant, que tinha sido fechada. O Estado devolveu o imóvel à Prefeitura, que chegou a discutir uma permissão de uso. Mas a procuradora-chefe de domínio público de Porto Alegre argumenta que houve limitações técnicas e do plano diretor, que acabaram baseando a ação judicial. Ao longo do processo foram realizadas algumas tentativas de composição do litígio e basicamente esbarrou na impossibilidade de alguma outra destinação que não é de escola. Outro fundamento é de que a associação não preenche os requisitos legais para a prestação desse serviço e desse atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Porque a legislação vigente elenca alguns requisitos e, enfim, não só o município, como o Ministério Público já realizou uma recomendação nesse sentido de suspensão desse atendimento. O recurso será na Justiça, mas a Casa de Mulheres Mirabal garante que cumpriu os pedidos do Ministério Público e estaria disposta a contratualizar com a Prefeitura. Várias questões de PPCI, algumas questões de autorização, de uso, enfim, e coisas que a gente precisaria inclusive da Prefeitura para nos dar. E a gente conseguiu, que inclusive nós apresentamos. Nós temos uma rede de psicólogas, de advogadas, assistentes sociais que trabalham na casa, que fazem escala, que têm turno, que acolhem, que fazem esse trabalho. Nós temos CNPJ desde 2016. Nós temos capacidade de fazer convênio com a Prefeitura. Nós não brigamos necessariamente para que seja nesse local, apesar de a gente achar que tem como fazer. a escola de educação infantil e manter, porque a escola é um outro espaço que a gente não utiliza. Nós usamos a parte da administração da escola. Mas se não for nesse local, a Prefeitura tem outros imóveis. Sobre o acolhimento às mulheres vítimas de violência, a Prefeitura afirma que tem as vagas necessárias e ampliou a rede. O município tem três casas de acolhimento já, como a Casa Betânia, como a Casa Lilás. A Casa Betânia foi inaugurada recentemente, ano passado, e a Casa Betânia possui 40 suítes de acolhimento para 40 famílias. Então, o município busca absorver, busca cada vez mais acompanhar essa demanda, que é realmente muito importante. E foi inaugurada nesta segunda-feira a nova Penitenciária Estadual de Charqueadas, PEC 2. Ela vai aumentar em mais de 1.500 as vagas do sistema prisional gaúcho. A obra, que teve início em julho do ano passado, recebeu investimento superior a 180 milhões de reais do governo gaúcho. As duas unidades que formam a PEC 2 ocupam 2 mil metros quadrados no complexo prisional do município da região carbonífera, a 56 quilômetros da capital. São quatro módulos com 24 celas cada e capacidade para 825 presos, elevando para quase 4 mil o número de vagas no sistema penal criadas pelo Estado desde 2019. As unidades também contam com módulos de inclusão, lavanderia, alojamento de serviços, assistência à saúde e cozinha, além de ala disciplinar com 20 vagas. Aqui é um belo exemplo, 1.650 vagas que estão viabilizadas com recursos do Tesouro do Estado, viabilizados por esse esforço coletivo que empreendemos. Todo o nosso respeito, portanto, aos nossos servidores da área da segurança e aqui, naturalmente, especialmente sobre o sistema prisional, porque eu tenho certeza que serão colheitas muito positivas no futuro, não é no curtíssimo prazo que a gente vai ver os efeitos, mas no médio e no longo prazo, eu tenho certeza que o Rio Grande do Sul vai mostrar resultados muito importantes para a segurança pública em função do investimento que nós destacamos no sistema prisional. Carnes gaúchas na vitrine. O governo do Estado inaugurou hoje um estande na primeira exposição internacional da cadeia de suprimentos da China. Realizado em Pequim, o evento reúne mais de 50 países num esforço para ampliar a cooperação internacional do comércio. Liderada pelo vice-governador Gabriel Souza, a comitiva oficial tem a missão de atrair o investimento estrangeiro. A China é o principal destino das exportações gaúchas desde 2008 e o Rio Grande do Sul é o único Estado brasileiro com estande oficial no evento. Um dos principais objetivos é aumentar os negócios no setor de proteína animal para o país asiático. Em especial para obter o reconhecimento, se Deus quiser, nas próximas semanas ou meses, pela China do Rio Grande do Sul como zona livre de febre afetosa sem vacinação. que vai nos permitir vender muito mais produtos que ainda não são vendidos da proteína animal aqui para os chineses. E seguimos agora com a previsão do tempo. A instabilidade diminui no estado a partir de amanhã e o calor deve retornar. Vamos conferir então no mapa, ver como ficam as temperaturas também. Nuvens carregadas mantêm o tempo instável no norte e no nordeste do Rio Grande do Sul na manhã desta quarta-feira. Os maiores acumulados de chuva devem ocorrer nas áreas próximas à divisa com Santa Catarina. Já no sul e na região da campanha, não chove. O céu permanece parcialmente nublado. A instabilidade perde força ao longo do dia e o sol volta a aparecer entre muitas nuvens em todas as regiões do estado. As temperaturas sobem em comparação com o início da semana e as máximas podem passar dos 30 graus nos municípios do noroeste, no centro e na fronteira oeste. Em Porto Alegre, um dia de céu fechado, com chance de chuva isolada pela manhã e mínima de 20, com máxima de 28 graus. Variação térmica de 19 a 24 em Pelotas e em Uruguaiana, os termômetros vão dos 20 para os 31 graus. E as chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul no mês de novembro afetaram direta ou indiretamente quase 700 mil pessoas. É o que estima a defesa civil estadual. Além de cinco mortes, o mau tempo também deixou muitos prejuízos, tanto para quem teve a casa alagada, quanto para quem mora no campo e trabalha com agricultura, que acumula perdas crescentes. Para entender melhor a dimensão do problema, a gente conversa com o diretor técnico da EMATER, Claudinei Baldiceira. Claudinei, quais são até o momento as culturas mais afetadas? Boa noite e bem-vindo ao Redação TVE. Boa noite. Então, nos últimos seis meses, de junho a novembro, o Estado do Rio Grande do Sul experimentou nove eventos climáticos envolvendo chuvas, alagamentos, granizo, vendaval, ciclone. E 364 municípios do Estado do Rio Grande do Sul foram afetados de dois a cinco episódios. Então, praticamente, houve repetição dos fenômenos que foram previstos, na verdade, pelas condições meteorológicas, quando indicava que o euroninho traria um conteúdo de chuvas, um conteúdo de precipitação pluviométrica bastante grande. Mas a dimensão foi grande em muitos municípios, e que afetou, de modo geral, a safra de inverno, principalmente o trigo, o trigo praticamente está com a colheita já encaminhada para o encerramento, as lavouras que ainda restam por colher a qualidade do trigo praticamente não servem mais para a utilização, para a alimentação humana. E no trigo, especificamente, aquilo que estava previsto lá no lançamento, no início da instalação da safra de inverno, aquilo que foi colhido, entre 30%, a média de 30% a menos a produção, mas tem lavouras que praticamente a perda foi total. Então, nós tivemos a safra do trigo bastante afetada pelas condições climáticas. A safra da cevada também bastante afetada. E além da produção de inverno, da safra de inverno, a safra de verão já está sofrendo. Muita gente sequer conseguiu plantar para o começo de conversa. Eu queria que você nos ajudasse a entender quais vão ser os reflexos, as consequências disso nos próximos meses. A safra de verão que ela, então, inicia com o plantio do milho, com o plantio da soja, o milho avançou, porque tem uma janela de plantio mais antecipada, em torno de 80%, 85% da área prevista para o plantio de milho. No Rio Grande do Sul, ela já está plantada, mas com algumas dificuldades de desenvolvimento, principalmente pelo excesso de chuva também, em que afeta a polinização, principalmente as lavouras que estão em fase de penduamento e polinização, que é necessário dias de sol, que é necessário haver a disponibilidade de pólen para formar o grão e para formar a espiga, com grãos suficientes a produzir bem, e até a mobilidade dos nutrientes que a planta precisa absorver com o excesso de chuva, ela tem que se prejudicar. E na safra de soja, comparativamente a anos anteriores, com condições meteorológicas boas para o plantio, nesse período nós estaríamos com cerca de 60% nos anos anteriores da lavoura de soja estimada já plantada. E atualmente nós estamos com 20%, 25%, talvez alguma coisa a mais, da lavoura de soja plantada, em razão das condições de capacidade de solo que o agricultor não consegue entrar nas lavouras com as máquinas para efetuar o plantio. Então, embora o Rio Grande do Sul ainda está dentro da janela do plantio e do zoneamento do plantio da soja, ocorre que o plantio está atrasado em relação a anos anteriores, e esse tem sido o principal fator que tem atrasado, então, a instalação das culturas de verão. Não dá para remeter ainda a um prejuízo futuro, porque tem todo o desenvolvimento, o ciclo de desenvolvimento da cultura da soja, que efetuando ou correndo o plantio adequado ainda é possível ter uma safra boa. Mas são sinais e aquilo que também, como eu referi, a condição que foi anunciada como chuvas acima da média está ocorrendo e está trazendo, então, essas preocupações para o setor agrícola. O problema, né, Claudinei, que infelizmente a gente tem previsão de mais chuva para os próximos meses, inclusive a expectativa de que a Oninho atinja o seu ápice entre os meses de dezembro e janeiro. Então, a expectativa realmente é de que a gente não tenha uma melhora no curto prazo e para piorar, para quem já plantou, tem muitas pragas associadas ao excesso de umidade no solo. O que piora em termos de pragas na lavoura, manejo da lavoura? É, tem ocorrido na lavoura de inverno, se remete para a lavoura de verão também, o excesso de umidade, o excesso e associado ao calor, que chega em um período quente também, ele é propício ao desenvolvimento, especialmente de doenças fúngicas, né. Então, remete ao agricultor, como a gente referia para os tratos culturais, as culturas de inverno, para as culturas de verão, deverão, da mesma forma, um monitoramento muito mais aproximado e quase que diário da lavoura para que se faça controles preventivos aí dos aspectos fitossanitários, especialmente doenças fúngicas. Que podem encarecer um pouquinho o custo de produção também. E vão, certamente vão encarecer o custo de produção e, provavelmente, também com a redução da expectativa, da produtividade, também acaba se tornando, provavelmente, uma lavoura mais cara, se comparado aos anos anteriores. Então, para a gente finalizar, a EMATER já trabalha com essa perspectiva de que, realmente, a gente vai ter uma redução na produtividade esse ano e ainda não tem uma análise prévia, assim, em termos de perdas em dinheiro. Vocês ainda não conseguem avaliar os prejuízos no momento, certo? É, não é possível. É prematuro fazer a afirmativa de que ou lançar uma estimativa de percentual que possa ocorrer, mas, pelo cenário, é provável que se tenha, assim, uma redução de produtividade, como ocorreu com a questão da safra de inverno. E também na questão de hortaliças. Olerícolas têm sido, por serem culturas mais sensíveis, principalmente as folhosas, mas os agricultores, os produtores que trabalham com a olericultura também têm enfrentado cenários de bastante dificuldade, porque, embora sejam culturas de ciclo mais curto, são culturas que são sensíveis ao excesso de umidade, ao excesso à chuva mais forte, o granizo. Então, também tem ocorrido danos e o consumidor tem sentido na prateleira que o preço das hortaliças tem se comportado de forma também manifestando alteração de preço em alguns itens. Verdade, chega aí, os efeitos chegam para todo mundo, inclusive para quem mora na cidade, pelo aumento no preço dos alimentos. Claudinei Baldicera, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TVE, ele que é diretor técnico da Emater. Uma boa noite, até a próxima. Obrigado, até a próxima. Depois do intervalo, você confere as notícias do esporte e da cultura. Palhaços da Blitz da Alegria levam terapia do riso a instituições de saúde da capital. No alto do Morro Santa Tereza, um fim de tarde com o tempo fechado e muito vento. A temperatura está na casa dos 20 graus. Estamos de volta com o Redação TVE. e o assunto agora é futsal. Pela Liga Nacional, Atlântico de Erechim e Cascavel do Paraná abriram ontem os playoffs da fase semifinal da competição. E foi um jogaço, viu, com 17 gols marcados. A equipe gaúcha levou a melhor e venceu o Cascavel por 10 a 7 no ginásio Copavel. Com o resultado, o Galo precisa apenas de um empate no jogo de volta para ser finalista da competição. Em caso de derrota no tempo regulamentar, haverá prorrogação. No tempo extra, a equipe erechinense tem vantagem do empate por ter feito a melhor campanha na fase classificatória. A partida foi ofensiva do início ao fim. Nos primeiros 20 minutos, foram 12 gols anotados. No primeiro ataque do Cascavel, Gessé abriu o placar para os donos da casa. Na sequência, o Atlântico respondeu e marcou três vezes. O placar foi parelho até os 4 a 4. Depois, o Galo abriu 7 a 4. O time da casa reagiu em alguns momentos, mas os gaúchos mantiveram a calma e o domínio das ações até o final da partida. A volta será no dia 4 de dezembro no Caldeirão do Galo, em Erechim. Já pelo galchão de futsal, a ACBF, campeã do ano passado, se classificou para mais uma final da competição. A vitória sobre a cerca ontem à noite em Carlos Barbosa teve transmissão exclusiva aqui pela TVE. A laranja recebeu o time de casca no ginásio Sérgio Luiz Gonzaga precisando de um empate, mas conseguiu uma vitória tranquila. Os donos da casa foram mais propositivos e tiveram as primeiras chances para abrir o placar, mas pararam nas boas defesas do goleiro Jé do Cerca. A rede balançou aos 15 minutos do primeiro tempo com Pedro Rey para a ACBF. 20 segundos depois, em tiro livre, sem barreira, Fernando ampliou. No segundo tempo, a ACBF administrou o placar e fez o terceiro com Pedro Rey novamente, que recebeu o lançamento de Rian e com um toquinho tirou do goleiro. No final da partida, o Cerca descontou com Jaime. O time da Serra aguarda o outro finalista do duelo entre Uruguaianense e Passo Fundo, que ocorre hoje às 8 da noite em Uruguaiana. No primeiro jogo, vitória do Passo Fundo por 4 a 1. E depois do esporte, a gente muda de assunto para mostrar uma blitz diferente. É a blitz da alegria, projeto que leva doutores na arte do riso para fazer visitas em instituições de saúde. Esse ano, a iniciativa deve promover a interação com cerca de 1.800 pacientes, acompanhantes e colaboradores. Uma terapia baseada na atuação do Palhaço Clown. E eu fui conferir, olha só. Maquiagem no capricho para assumir o papel de médico. Boca desenhada, cabelo arrumado e jaleco vestido para arrematar, nariz de palhaço e uma maleta cheia de instrumentos de trabalho. Estetoscópios, não é para uma necessidade de escuta, escuta de pensamentos, escutas energéticas e escuta do coração também. E esses doutores aqui, gente, são especialistas. Doutora Leontina, qual é a tua especialidade? A minha especialidade é Neurologia. Entendo tudo de cabeça. De cabelo, piolho, caspas, essas coisas e pensamentos. E o doutor Abelardo? Eu sou pediatra, eu cuido de pés, pé de valsa, pé de atleta, pé de moleque, pé quente, pé frio, pé de atleta é particularmente mais difícil de retirar porque eles não deixam. Resumindo, a gente tem aqui especialistas na arte do riso. O remédio que eles levam, a alegria que dá nome a Blitz. A nossa equipe acompanhou uma visita ao Hospital da Restinga, Zona Sul de Porto Alegre. As brincadeiras começaram ainda pelos corredores envolvendo visitantes e funcionários da instituição com muita quebra de protocolo. Depois, os doutores visitaram a emergência. Na pediátrica, interagiram com mães de bebês internados por bronquiolite. Foi bem divertido, ele gostou bastante, é bom que o pessoal aqui fica muito nervoso, a gente fica mais à vontade, fica mais tranquilo com o tratamento. Como é que fica o astral depois da passagem desses doutores? Hoje eu posso dizer que é um pouquinho melhor. Alegrei um tudo assim um pouquinho. Já na emergência adulta, altos papos para animar a Cláudia, que internou por causa de uma inflamação na vesícula e aguardava a data para a cirurgia. Como é que está sendo essa visita inusitada de hoje? Muito boa, justamente hoje, um dia que a gente estava ficando meio para baixo, assim, de estar no hospital. Veio na hora certa. A equipe de enfermagem confirma, o clima fica diferente. Bem mais alegre, não só os pacientes como a gente também, porque a gente trabalha num setor triste, entre aspas, a gente lida com vidas e com vidas que estão doentes. A oportunidade de trabalhar com atuação e palhaçaria num lugar como o hospital é completamente único, é diferente de tudo aquilo que a gente faz no palco ou em outros lugares. Alegria é um remédio? Sem dúvida. E nada de roteiro. A interação é marcada pelo improviso. O Cláudia, no caso, ele vem do teatro e ele traz essa questão de que não é um personagem com reações já pré-estabelecidas por um autor. Então, o Cláudia, ele trabalha a essência de cada um. É muito louco isso, porque é teatral, é uma invenção, é uma criação, mas é real e é verdadeiro, principalmente dentro do ambiente hospitalar. A Blitz da Alegria é financiada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Este ano, vai percorrer cinco instituições de saúde da capital até o fim de novembro, realizando 80 horas de intervenções com a terapia do riso. Fé e esperança. Eu acho que é o que mais a gente leva e o que mais eu me sinto saindo daqui. Quando eu saio do hospital, eu saio com mais fé na vida e mais esperança. E a gente encerra o programa de hoje. Vamos lá? E agora sim, a gente encerra o programa de hoje com o som da Camila Balbueno, que se apresenta logo mais 8h30 da noite no Sarau Elétrico do Bar Ocidente e sexta também lá no Teatro de Arena. Na sequência, você acompanha as notícias nacionais do Repórter Brasil. E nós voltamos amanhã, 6h30 da noite. muito obrigada pela companhia e até lá! O sol vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem Tudo fica bem mais Tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja a minha O teu brilho É o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai